Fala folgados, aqui é o Folcon, mais um Vamos Jogar Diablo 3, no episódio passado eu matei aquela aranha rainha, libertei a Karina de sua teia maligna e agora nós estamos em busca de um cajado, um cajado que se chama Cajado de Gazra. Eu não vou carregar esse cajado, quem vai carregar é o Templar, eu já tô avisando você agora, Templar, pra você não reclamar lá na frente, cara, eu não quero encostar em coisas de mago, né? Então vamos lá, simbora, a gente precisa desse cajado aí pra chegar até onde o estranho está. Pra gente dar uma espadada, quer dizer, pra gente entregar a espada dele ou pra salvar ele, eu não sei, opa, nível 16, que beleza. O que que nós vamos ganhar? Consagração, habilidade ativa destravada, carambas, olha só, vamos dar uma olhada, consagração. Consagra uma área de 20 metros ao seu redor por 10 segundos, você e todos os aliados receberão 43 de cura por segundo enquanto permanecerem dentro do solo consagrado. Ah, é uma cura então, na verdade. Gostei, mas eu não vou usar, eu não sou um sacerdote. Investida com corcel, carambas, recarga 16 segundos. Cavalga um cavalo de guerra celestial que permite que você passe livremente entre os inimigos. Caramba, é uma habilidade de fuga. Opa, vou colocar no lugar da lei da bravura. Beleza. Eu quero testar essa habilidade porque eu vi vídeo dela e ela parece ser muito legal, então simbora. Por quantos segundos? Um segundo e meio, caracas, é pouca coisa, né? Simbora, então vamos lá. Olha só, carambas, é perfeito pra fugir quando você estiver morrendo, né? Quem joga no hardcorp precisa disso. Toma, toma, caramba. Martelada, martelada. Opa, nova entrada. Há muito tempo, cinco clãs da tribo Umbaru saíram de Teganzé e foram para o norte. Depois da transformação em Khazra, apenas alguns anciãos ainda sabiam usar magia. E eles a ensinaram aos mais inteligentes entre os mais novos. Esses são os xamãs Khazra, os mais perigosos da espécie. Tora, coisa que mago adora. Não pense que eu esqueci. Tinha uma tora ali atrás. Ai, ai. Bom, vamos encontrar então esse cajado, daí a gente volta. Opa, achei um inimigo elite. São três xamãs. Beleza, fiquem cegos, meu dito. Toma uma martelada no toba. Vocês gostaram do novo estilo do meu cruzado? Falando nisso, pessoal. Ai, caramba, corre daí. Não fui congelado, seus malditos. Toma. Vamos lá, todo mundo tomar a martelada no toba agora, hein. Você também, cara. Legionário da Percepção. Olha, um escudo até que bonitinho, mas é uma porcaria. Achei uma masmorra. Caverna do clã da lua de mel. Eu li lua de mel. Lua nível 1. Simbora. Olha só, uma caverna sombria. Olá. Tem alguém por aqui? Isso aqui é um poste? Opa, tem aranhas. Tem um altar ali na frente, altar da proteção. Dano recebido reduzido em 25%. Que beleza, hein. Puxa vida. Será que tem alguma coisa interessante? São dois níveis ou são três? Geralmente são dois níveis cada masmorra. Toma. Martelado em todo mundo. Larari. Eu acho que vai ser curta essa masmorra. Não sei. Toma. Como eu detesto aranhas. Larari. Toma. Vamos lá, templário. Martelada. Opa. Tem alguma coisa ali atrás. Não tem. Puxa vida, hein. Opa. Caramba. Toma. Morreu os três. Camponês morto. Não tem nada. Opa. Olá, guerreiro do clã da lua de mel. Lua negra, né. Mas eu gostei do lua de mel. Opa. Tem um inimigo elite ali na frente. Chega mais. Vamos ficar aqui no canto. Pra atrair o pessoal aqui. Templário, vem aqui, cara. Puxa vida. Aê, garoto. Beleza. Olha quanto. Caracas. Martelada. 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 Toma. Toma. Ai. Corre daí, Ful. Corre daí. Toma. Sai daí, sai daí. Uhul. Caramba, que habilidade mais legal. Uou. Sai daí, sai daí, sai daí. Martelada. Toma. Opa. Calma. Realmente. Nós matamos mais um grupo elite. Mas eles vão respawnar logo, logo. Então, na verdade, o mundo não tá mais seguro. Templário, infelizmente. É que você não entende do jogo, né? Pra você, isso aqui é verdade. É a sua vida real, mas... Pra mim, eu... Enfim. Pega uma coisa por aqui. Mais um inimigo elite. Beleza. Uou. Congela. Sai daí, Ful. Toma. Maldita. Martelada. No Toba. Toma. Larari. Tem uma coisa aqui. Opa. Filha da mãe de xamã, morra. Eu não sei o que esses xamãs fazem. Será que eles aumentam o dano dos... Dos outros... Inimigos? Quem sabe... Opa, mochila de Yurik. Há muito tempo venho me esforçando para dominar as artes sombrias. Finalmente consegui resultados, pois Magda me reconheceu. Ela me prometeu uma tarefa especial para elevar a glória eterna do grande osso. Mal posso esperar até que ela a revele amanhã. Bom, eu quero ver o que que tem aqui, ó. O que será que tem aqui? Não sei. Tem um camponês morto. Só isso. Puxa vida. Que porcaria. Então vamos para o nível 2. Simbora, templário. Eu precisava de um cavalo aqui, para falar bem a verdade, né? Eu estou cansado de andar. Uhul. Haha. Nível 2. Aí vamos nós. Caverna do clã da lua de mel. Nível 2. Opa, já tem emigo elite aqui, hein? Que beleza. Por favor, me derrubem itens valiosos. Toma. Fiquem cegos, malditos. Toma. Toma. Nada de bom. Carambas, né? Só itens azuis. Que lixeira. Camponês morto. Não tem nada. Quebra isso aqui. Opa, mais um altar ali na frente. Várias aranhas malditas. Alguém aí já foi picado por aranha, pessoal? Eu nunca fui, graças a Deus. Se você já foi, coloca nos comentários como foi aí a sua experiência. Se foi ruim. É lógico que foi ruim, né? Mas como que foi? Se foi muito dramático. Enfim. Eu gostaria de saber. Mochila de Yurik. Mais um livro, cara. Hã? Escritos de Griswold. Que diabos é isso? Usado pelo ferreiro para criar o item lendário. Perfeição de Griswold. Carambas. Vou guardar isso daqui no meu coração. Anotações de Yurik. O Vidente, parte 2. Caprinos. Todo o meu trabalho era para um bando de caprinos podres e fedorentos. Magda diz que eles se tornarão nossos grandes aliados. E que esta tarefa não pode ser confiada a ninguém senão eu. Mas eu sei o meu verdadeiro lugar. Sinto-me severamente humilhado. Uou, 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 elite, caramba. Vou ficar congelado. Não, não vou ficar congelado não, meu amigo. Toma. Toma. Martelo, foi o martelo. Muito martelo na cabeça. É isso aí. Sai daí, sai daí. Uhul. Olha só, não fui congelado. Caramba, essa habilidade é muito boa. É muito boa mesmo. Carambas. Se bobear, é melhor que o pulo do bárbaro. Se bobear, não tenho certeza ainda. Eu tenho que usar mais vezes para chegar a uma conclusão. Olha só, tem alguma coisa cozinhando aqui. Não vão comer mais nada. Estou aqui para acabar com a vida de vocês. Incluindo a sua comida. Uou, fera da... Baú resplandecente. Por favor, caia um item lendário. Se não cair um item lendário, o templário é uma bichona. Ixi. Templário, você é uma bichona, cara. Poxa vida. O jogo que falou, hein. Eu apostei com o jogo e ele não derrubou um item lendário. Então você é uma bichona. Nada de bom também, né. Carambas. Beleza. O que tem por aqui? E tem mais um baú. Um baú ensanguentado. Alguma coisa? Também não. Ai, ai. Está muito quieto aqui essa más morta. Estou ficando com um pouco de receio. Tem um camponês morto. Não caiu nada também. Uou, caracas. Essa é a saída. Beleza. Achei um livro. As Terras Altas. Apesar de Nova Tristan e seus campos terem sido recolonizados ao longo dos anos, as Terras Altas permaneceram vazias, salvo pelas ruínas dos antigos postos avançados de Leóric. O rei construiu várias torres em sua paranoia, mas hoje elas não conseguem afastar nem caprinos e animais. Mas uma verdadeira tragédia. Tora, coisa que mago adora. Mais uma Tora, coisa que mago ama e adora. Achei um evento para fazer. Altar amaldiçoado. Então simbora. Fica preparado a exemplar. Uou, 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 uou. Pode vir, galera. Que fácil, hein. Puxa vida. Chega mais. Tem martelo para todo mundo. Olha só que facilidade. Eu não estou nem mexendo no mouse. Só estou apertando o número 1. Cruzado é muito apelão. Pelo amor de Deus. Toma. Tem mais uma onda. Beleza. Uou, essa aqui eu tenho bastante, hein. Toma. Está acabando o tempo, está acabando o tempo. Morre. O que eu ganhei? Um baú radiante. Olha só. Altar fugaz. Alguma coisa boa? Não. Que porcaria, hein. Puxa vida. Ah, beleza. Vamos embora. Larari. Achei um inimigo elite, pessoal. Olha só. Burgos. O nômade... Caramba, calma, cara. Deixa eu ler seu nome. O nômade dos confins. Caramba, tem dois. Olha só. Isso daqui vai dar experiência pra caramba. Eu vou subir de nível. Toma. Todo mundo cego. Uhul. É festa da floresta. Uou. Corre daí, fogo. Corre daí. Uhul. Como eu adoro essa habilidade. Caramba. Opa. Fiquei cego de novo. Eu sou muito habilidoso. Toma. Ganhei uma habilidade nova. Lei da justiça. Uou. Cuidado que vai explodir. Vamos pegar os itens primeiro. Várias lágrimas, né. Caramba, o pessoal chora muito nesse jogo, né. Vou chorar depois que morre também não adianta. Cadê a habilidade nova? Celeridade. Quando você bloqueia com sentidos fortalecidos ativos, você recebe 15% de aumento de velocidade. Isso daqui é o quê? 45% de dano gostei. Vou testar isso daqui pra ver como que é. Habilitou mais alguma coisa aqui. Vigilante aumenta a regeneração total de vida em 12. Reduz o dano físico recebido em 5%. Suas habilidades primárias geram 3 de ir adicional. Qual que eu tô usando? Você pode empunhar uma arma de duas mãos. Ah, tá. Essa não tem como trocar, pessoal. Só quando habilitar aqui no nível 20. Outro lugar pra gente colocar a habilidade. Simbora. Achei mais uma masmorra. Torre da vigia nível 1. Simbora. Olha só. Parece a catedral, né. Camponês morto. Caramba, tem camponês morto pra todo lado, né. Será que aqui é grande? São dois níveis, né. Pelo menos mais que um nível, com certeza é. Ah, camponês morto. Não tem nada por aqui. Uhul! Ai, como eu gosto dessa habilidade. Pelo amor de Deus. Aventureiro morto. Eu vou usar essa habilidade do cavalo pra sempre. Barril, barril. Pedra solta. Nada de interessante. Puxa vida, hein. Quebrei o altar. Profanei. Opa, livro. Toma, cultista maldito. Opa, lago da reflexão. Pra me fazer subir de nível mais rápido. Pedra solta. Camponês morto. Mais camponês mortos. Uma pancada, né. Carambas. Camponês morto. Opa. Diário do aventureiro. O que que é isso, cara? Matéria-prima de ofício lendária. Usado pelo ferreiro para criar o item lendário. Compra de penders. Beleza, vou guardar isso daqui também porque parece que vai ser bom, né, o item. Vamos pra cá. Toma. Toma. Então, uma coisa aqui. Puxa vida. Nem uma revista por... Nem um livro de química ou matemática, física quântica, né. São essas coisas que eu leio geralmente. Não revista por... É... Opa, tem um enemy glitch ali, pessoal. Vamos mudar a conversa, né. Vou lá. Toma. Eu vou ficar em cima do fogo mesmo, pois não estou tomando tanto dano. Opa, tô sim. Caramba, essa CDP. Tá uma martelada de longe. Fica de boa aí, cara. Uou, 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 uou. Corre, 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 corre. Uou. Caraca. Eu gosto muito dessa habilidade. É muito boa. Puxa vida. Essa masmur é grande, hein. Puxa vida. Vamos pra isqueira da primeira, né. Depois nós voltamos para a direita. Tem barris. Camponês morto. Opa, mais um barril. Toma. Escudada no toba. Toma. Martelada no toba, escudada no toba, amassada no toba, cabeçada no toba. Quer dizer, a última não soa muito bem, né, pessoal. Alguma coisa? Não. Tô achando que eu vou usar o meu martelo para quebrar as coisas, né. Mais fácil. Só um martelinho, ó. Olha só, quebra tudo. Que beleza. Larari. Opa, tem mais coisa para lá, carambas. Eu não tinha visto a entrada. Olha só, tinha uma barricada de madeira aqui. Malditos. Tendo me enganar. Opa. Três inimigos elites. Executor retornado. Beleza. Fiquem cegos. Toma. Toma. Malditos. Larari. Nada de bom. Revista por... Física quântica. Não. Livro de... História. Também não. Puxa vida, não tem nada de interessante aqui, hein. Que porcaria. Parece que a gente achou aí a segunda... Porta, né. Para o segundo nível. Olha só que beleza. Opa. Um escudo porcaria. Eu não posso carregar tanta coisa nessa cruzada. Deixa eu lá me livrar de algumas coisas primeiro, pessoal. Voltamos para a masmorra. Aqui é a porta para o segundo nível, né. Beleza. Quebra aqui. A gente vai voltar para explorar o restante, né. Falta um lugar. Camponês morto. Nada. O que será que tem por aqui? Não sei. Tem livros, né. Puxa vida. Ah. Podia ser contos... Quer dizer... Simbora. Vambora. Opa. Barril. Estante de armas. Um caj... Ah. Eu vou deixar no chão. Deixa quieto. Deixa quieto esse cajado aí, né. Simbora. Então para o segundo nível agora. Segundo nível. Aí vamos nós. Altar do Frenese. Logo no começo. Para aumentar aí o meu dano. Para ficar ainda mais poderoso, né. Porque o cruzado já não é apelão. Para caramba. Uma estátua. Não consigo quebrar... Toma. Baú resplandecente. Que beleza. Toma. 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 Se não cair um item lendário desse seu baú, você é uma bichona de novo, templário. Vamos lá. Vixe Maria. Ah, bichona. Não tem nada. Ainda por cima. Opa. Esse daqui até que é bom. Gostei. Beleza. Simbora. Que ela está. Usa o martelo, que é muito mais fácil, né. Toma. Olha só que beleza. Quanta gente morrendo. Opa. Toma. Todo mundo cego. Todo mundo morto também. Pela segunda vez. Porque eles já estão mortos, né. Toma. Uou. Sai daí, sai daí, Ful. Uhul. Hahaha. Ai, caramba. A gente precisa nomear o meu cavalo, né. Qual que vai ser o nome do meu cavalo? Roberval? Não, não sei. Coloca aí nos comentários, pessoal. Caramba, tem alguém me ligando. Eu vou dar uma olhada em quem que é. Opa. Um baú. Pedra solta. Mais barris. Alguma coisa interessante? Não, pra variar, né. Que beleza. Puxa vida. Vamos agora para a direita. Larari. Será que tem alguma coisa aqui de interessante? Não sei. Eu atendi, pessoal. Porque, na verdade, eu estou vendendo aí o meu Wii U. Eu comprei ele e usei menos de um dia, pessoal. Eu não tenho tempo pra ficar jogando videogame mais. Então, infelizmente, aí eu estou vendendo ele. Então, eu coloquei um anúncio. E as pessoas estão me ligando. Por isso que eu tive que atender. Geralmente, eu não atendo o telefone, tá? Então, vamos lá. Vamos tentar agora fazer a missão. Encontrar o cajado da Kastra. Que o Templar vai carregar. Porque eu não quero nem tocar nesse tal de cajado. Larari. Olha o mapa piscando. A gente está chegando perto aí do objetivo, hein. Opa, tem um monte de gente aqui. Caramba. Toma. Uou, 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 uou. Que isso, cara? Toma. Morre, árvore. Altar. Achei que era uma tora. Coisa que o mago adora. Caramba, quanta árvore maligna. Toma. Obrigado, Fouca. Esse veneno é muito poderoso. Larari. Opa. Cajado de Kastra. Olha só. Será que isso daqui é da Karina? Beleza. Segura aí, Templário. Uou, que isso? Carambas. Fica cego. Marteladas em Toba. Naugban, o Corrompido. Caramba, que nome, meu amigo. Toma. Toma. Tá, por que que tá piscando ali então se o cajado tava aqui? Terras altas do sul. Essa é a entrada do acampamento, eu acho, né? Totem. Quebra o totem. Ha, 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 ha. Ah, barricada Kastra. Mas antes vamos explorar o resto do mapa, né? Depois a gente volta aqui. Nós já pegamos o cajado. Aliás, o Templário pegou o cajado. Eu não peguei cajado nenhum. A barricada dos Kastra tá logo ali na frente, mas eu não vou arrombar esse portão hoje. Então vou terminar o episódio por aqui. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta, favorita, compartilha no Facebook. Dá um joinha pra dar um suporte no canal. Joinha e favorita são os mais importantes. São os que divulgam esse canal. Eu espero que vocês estejam tendo uma boa manhã, uma boa tarde, uma boa noite. Dependendo do horário que vocês estão assistindo. E até a próxima. Falou, folgados. No próximo episódio nós vamos arrebentar aí a barricada dos Kastra. Encontrar o tal de estranho, né? E enfiar esse cajado no tobo de alguém. Enfim. Falou, folgados. E enfiar esse cajado no tobo de alguém. E enfiar esse cajado no tobo de alguém. Tchau, tchau.